Oi, gente! Meu nome é Daniela Ribeira, artesão, bonequeiro e passando aqui hoje, gente, trazendo essa fofurinha aqui pra vocês. Olha só, gente, essa bonequinha negra linda. Olha só o cabelinho dela, esse vestidinho batinha, olha. Gente, a pedido de vocês, tá? Pra trazer essa bonequinha negra. Olha só, é um passo a passo conhecido de vocês, tá? Vocês que me acompanham aqui, que assistem meus vídeos, já acompanharam e já viram o passo a passo dessa boneca, tá bom? Porque gosto muito de praticidade, então vamos estar utilizando o mesmo molde da boneca de 35cm, da boneca pra iniciante que já tem aqui no canal, tá? Então eu vou estar passando com o mesmo molde, facilita a vida, tá bom? Que aí com um molde só vocês podem estar fazendo aí um menininho, que já temos vídeo no canal, a menininha de 35cm, tá? E a bonequinha negra. Então, gente, olha só a facilidade. E eu gosto muito disso, tá? Dessa praticidade aí de não estar com um monte de molde. Espero que vocês também gostem, tá? E achem bacana essa ideia, né? Que eu sempre tô propondo aí das coisas fáceis de fazer, principalmente pra quem tá iniciando, tá bom? Então, olha só, o cabelinho dela também eu já passei aqui pra vocês. É um cabelinho que vocês podem estar fazendo na outra bonequinha, tá? Usando outra roupinha, enfim, já fica uma bonequinha diferente, tá bom? E vamos utilizar nessa bonequinha negra também. Então, gente, olha só. Eu vou falar um pouquinho dos materiais e vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá bom? Vou passar o passo a passo, certo? Porque tem pessoas que já sabem, mas tem pessoas que vêm exclusivamente pra esse vídeo pra aprender a bonequinha moreninha, tá bom? Então, pensando em vocês aí que querem aprender todo o passo a passinho detalhado, é por isso que vou estar passando aqui, tá bom? Então, gente, eu vou baixar aqui pra gente falar um pouquinho dos materiais que vamos utilizar, tá? E depois começaremos o passo a passo. Vou posicionar a nossa fofurinha aqui. E vamos começar, gente, falando aqui do molde. O molde, eu já falei um pouco, que é o mesmo molde da boneca de 35cm que você já tem. A maioria de vocês já tem, tá? Quem não tem, me pede lá no direct do Instagram que eu envio, tá bom? Se precisar ser em PDF, vocês me dizem lá no direct que eu envio pelo WhatsApp, tá bom? Que algumas pessoas querem em PDF. Então, assim, me chamam no Instagram e me mandam lá o número e eu envio pra vocês em PDF, tá? Ou me chamam lá direto no WhatsApp, tá bom? Mas me sigam no Instagram, acompanhem lá que eu vou ficar muito contente, tá bom? Gente, olha só, vamos começar falando aqui da malha. Gente, olha só, pra essa boneca, todos sabem, né? Quem me acompanha já sabe que eu utilizo pra fazer a boneca tradicional. A malha cotton 10%. Inclusive, eu tenho no meu site, tá? Cotton 10%. E pra essa boneca negra e pras outras também, eu estou utilizando agora a malha cardada, tá? É uma malha excelente, gente, pra boneca. Ela é uma malha 100% algodão. Então, olha só, não faz bolinha, uma qualidade ótima, olha. Essa aqui é a cardada. Ela tem uma elasticidade também, não tanto quanto a cotton. O que diferencia, inclusive, é isso, tá? Olha, não estica tanto quanto a cotton, tá bom? Mas é a que eu tenho no meu site pra vocês, caso queiram fazer essa bonequinha morena e não tenham aí na cidade de vocês, vocês encontram no meu site. Eu vou estar deixando o link, tá? Essa malha cardada, ó, certo? Então, gente, eu vou estar começando agora o passo a passo pra vocês. Então, olha só. Colocamos a malha direito. Ela é tubular, né? Então, ela vai assim, ó. Ela vai assim, tá bom? O pedaço. No meu site eu tenho ela em meio metro, tá? Mas vocês podem estar comprando a metragem aí que vocês quiserem, tá? A partir de meio metro, ó, tubular. Então, aqui, coloca direito com direito. O direito, gente, é fácil de identificar. Olha só. É a parte que dá pra ver mais os risquinhos aqui na vertical, tá bom? Talvez não identifique muito aqui, mas vocês pegando ela, vocês conseguem identificar. Digamos assim, que é o lado bonito, tá? O lado mais lisinho, mais bonito, tá? E aí, posiciona assim, direito com direito. E, basicamente, é a mesma coisa da outra, sem diferença dessa malha, tá bom? A diferença só vai ser, gente, que esse é o molde de 35 centímetros. Isso que é bom deixar claro. Como esse é o molde de 35 centímetros, então, ela não vai ficar com 35 centímetros, tá bom? Ela vai ficar menor porque a gente vai estar utilizando a malha cardada. E essa aqui fica com 35 centímetros na cota 10%, tá bom? Que a cota estica mais. Então, quando a gente terminar a boneca, eu vou tentar lembrar de medir ela pra ver quanto que ela vai ficar. E, como eu posso esquecer, eu já vou medir essa aqui, porque foi feita nessa malha. Então, olha só, já vou medir logo pra não ficar devendo pra vocês. Provavelmente, olha só, ó, depois de prontinha aqui, ó, 32 centímetros, tá? Então, olha só, ela vai diminuir aí uns 3 centímetros da malha cota. Isso ela depois de pronta, né? Eu tô contando aqui com um pouco do cabelo, então 32 centímetros. Diminui muito pouco da cota, tá? E aí, aqui, gente, a gente pega o molde, ó, distribui aqui direitinho, tá? Ó, posiciona direitinho, coloca o moldezinho da cabeça, aí risca ao redor, tá? Vem com os bracinhos também, risca os bracinhos, ó, posiciona assim, deixa um espaçozinho de um membro pro outro, tá? Risca a perninha, posiciona a outra perninha e risca. Eu já fiz esse passo aqui, foi o único que eu adiantei, tá? Pra gente não alongar muito o vídeo, ó, já tenho aqui só o corpinho que a gente recorta assim o risco, tá? O corpinho a gente risca e recorta ele, tá? Que o corpinho é esse aqui, ó, tá bom? Então, o corpinho, ó, gente, vou mostrar, posiciona na malha, risca ao redor e recorta ele. E aí, teremos, né, vocês terão, e eu já tenho aqui o corpinho assim, ó, tá? E aí, as outras partes, ó, aqui temos os dois bracinhos, ó, e aqui temos a cabecinha e as duas perninhas, tá? Ó, um pouquinho ruim de ver, e aqui o corpinho. Então, gente, eu vou passar na máquina pra mostrar pra vocês. Ah, gente, vou aproveitar que vamos pra máquina e já vou mostrar a roupinha como é. Gente, a roupinha simples, que é como uma batinha que eu já passei aí pra vocês, tá? Já temos vídeo, olha, aqui temos alguns tricolines, eu vou escolher o de fazer essa roupinha. Esse aqui, esse floralzinho aqui, ó, tá? Gente, tecido tricoline, esses aqui também eu tenho no meu site, tá? Caso alguém tenha interesse. Mas é qualquer tricoline que vocês encontram aí na cidade de vocês, nas lojas de tecido, tá bom? Não se atente a isso. O tricoline 100% é algodão, porque é pra criança, né? Então, olha só. Aí é uma faixa de tecido, tá? Vocês vão pegar o tricoline e vão medir, é, cortando sempre assim, ó, na auréola do tecido, tá? Aqui tá a auréola do tecido, tá bom? E aí, aqui nessa auréola, vocês vão tirar daqui 17 centímetros pra saia, tá? 17, aí recorta aqui, tá? Por 70. Por 75 ou 70? 75 fica bem rodadinho, vamos colocar 75. Que é esse meu aqui, tá? Então, ó, eu recortei. 75 por 17 aqui na lateral, tá? Então, já vamos pra máquina, que é só essa faixa de tecido. E pro lacinho do cabelo também, que eu, no cabelo, eu coloco esse lacinho, ó, é 18. 18 por 9, tá? A faixinha do cabelo. Então, já vamos pra máquina com ele, que a gente já faz lá também, tá? Então, já vamos pra lá. A gente pode colocar na barrinha da saia, eu vou estar colocando aqui, mostrando pra vocês, uma rendinha, só pra vocês verem como ele pode ficar mais charmosinho ainda, colocando a rendinha, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. A rendinha que eu vou estar utilizando é essa, ó. A rendinha comum que encontram em qualquer armarinho, tá? Só pra dar um charmezinho na nossa peça. Ó. Posicionar pra cá a câmera, tá? Pra vocês conseguirem acompanhar. Posicionar mais pra cá, tá, gente? Eu acho que vocês... Eu acho que ficou bom assim, né? Qualquer coisa vocês me falem aí. Que aí, na próxima vez, eu já mudo. Mas eu acho que assim fica bom. E aí, gente, ó. Primeiro aqui o corpinho. Gente, ó, com relação à linha, eu faço com essa linha mesmo que tá aqui, tá? Que, ó, já é as linhas mesmo que ficam aqui na minha máquina. A rosa bebê, que é a que eu utilizo pras roupinhas, porque as roupinhas minhas geralmente são todas assim. Então, é a rosa bebê que casa, tá? Então, não vou trocar. Vou deixar assim mesmo. Mas caso vocês queiram, tá? Pra não ficar mostrando, porque às vezes fica mostrando um pouco, vocês podem tá trocando aí, tá? A linha pra uma linha marrom. Então, ó, a cabecinha. Vamos costurar a primeira cabecinha, tá? Deixando aquela abertura que tem no molde, tá? E aí, vamos por toda a volta aqui. Finaliza com retrocesso. Os bracinhos, aliás, as perninhas. Agora, ó, costura por toda a volta da perninha. Inicia com retrocesso. É ruim de ver, né, gente? Tem essa mala escura aqui, ó. Inicia com... Ah, quebrou minha linha aqui. Deixa eu só colocar rapidinho. Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui por toda a volta da perninha. A outra perninha. A linha vai ficar mostrando bastante aqui, gente. Que vocês vão conseguir, hein? Que é depois do risco aqui, tá? Ó, gente. Tá vendo? Aqui a cabeça. Costurei em volta. Deixei a abertura aqui pra... Pra a gente desvirar. E aqui a perninha e a outra perninha, tá? E agora vamos... O bracinho. Os bracinhos. Sempre começa com retrocesso. Tá, gente? Pra não ficar abrindo quando você for encher, né? Quando a gente vai desvirar aqui. Se não tiver o retrocesso, às vezes ele fica abrindo. Tá? Então sempre começa com retrocesso. Prontinho. 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 Finalizou aqui. Então agora o passo é recortar, né? Os membros e encher. Mas eu não vou recortar agora, porque eu vou passar logo aqui o vestidinho. Aproveitar que a gente já tá aqui na máquina, tá? Depois eu faço isso. Ó. O laço. Eu já passei a medida. Então é só assim. Um quadrado. A gente só vai costurar o redor, tá? Prontinho. Finalizou aqui o laço, ó. E aí a gente só dá um pique aqui e desvira. Depois eu mostro pra vocês. E o vestido dela, gente, nada mais. Ó. Duas barras. Duas bainhas aqui, a gente tá, tá? Duas dobrinhas assim. Na bainha. Porque eu não faço overlock, então eu faço essas duas dobras, tá? Tem um vídeo, gente, aqui no canal, vestido fácil para boneca de pano. Eu acho que o nome é esse, tá? Que eu ensino esse vestido e a calcinha, tá bom? Então a calcinha vocês vão lá fazer, tá bom? O vídeo tá aqui no canal. É roupa de boneca de pano fácil de fazer. Alguma coisa assim. Tem até a foto na capa, tá? E aí tem o vestidinho, que ele é até estampadinho. E nesse vídeo tem o passo a passo da calcinha. Então vocês vejam lá esse vídeo e façam a calcinha, tá? Aqui eu não trouxe porque ficaria muito repetitivo, né? Tudo e alongaria bastante. Então vocês vão assistir lá, por favor, e faz a calcinha, tá? No vídeo que eu ensino somente esse vestido aqui. A calcinha. Então, gente, ó, passou aqui a bainha, tá embaixo. Só prender aqui meu cabelo porque tá muito quente aqui, gente. A rendinha é agora, ó, aqui nessa onde passamos a barrinha, né? E agora a gente posiciona aqui, ó, só pra gente dar um charminho no vestido, tá? E a gente só costura aqui, ó. Só passamos uma costura reta em cima da rendinha. E aqui, gente, vocês podem estar utilizando aqui um bico, aqueles bicos de, acho que é cambraia que fala, aquelas rendas, tá? É, fica, fica a critério aí de vocês. Por que que vocês não estão colocando aqui? Eu acho essas rendinhas, eu utilizo muito essa rendinha. Ó, feito isso, a gente só fecha aqui, tá? Vamos fechar aqui a lateral, tá bom? Aqui, ó. E aqui agora, a gente coloca a nossa etiqueta, tá? Quem tem, coloca a etiqueta aqui agora. Quem não tem, mas estiver fazendo bonecas pra vender e ainda não tem, eu indico muito que faça a etiquetinha de vocês, tá, gente? Ó, é de cetim mesmo, simples, tá? Ó, utilizo essas. E aqui tem o telefone e o Instagram, tá bom? Então, é de extrema importância. Bem acessível, tá? Não, não, não é caro, é, pra fazer essas etiquetas. Por exemplo, aqui mesmo, próximo à minha cidade, a menina que faz, é, eu pago hoje, né? No preço de hoje, 2022. Eu paguei, eu acho que, menos de 20 reais. Mas, óbvio que cada um tem o seu, né? Tem o seu preço, mas não é caro, tá? Então, façam isso. E aí, já está prontinho aqui, tá? Vamos pra, voltar aqui pra nossa mesa. Eu vou desligar aqui a máquina, tá? Só até a gente encher aqui a boneca e depois a gente volta pra cá pra embutir, É, pra gente embutir as perninhas, tá? Que mesmo nessa malha, gente, é possível embutir as perninhas. Vai ficar o corpinho lindo, tanto quanto a outra, da outra malha lá, branquinha, tá? Ó, aqui a gente só recorta aqui, tá? Não muito próximo à costura, tá bom? E desvira. Ó. Tá? Temos o bracinho. Fazemos isso aqui nos outros. Recorda o excesso, mas não aproxima muito, tá? Dá pra ver bem com a linha que ficou mostrando, né? Aí, ó. Tá, beminha, ó. Recorta. Ó, tá? Gente, essa malha é muito gostosinha de trabalhar. Ah, gente, deixa sugestões aí de próximos vídeos, o que vocês querem, tá? Vou mandando ideias aí. Porque eu sempre faço as sugestões aí que vocês pedem. Esse aqui, por exemplo, foi vocês que me pediram a bonequinha negra. Desvira aqui também, prontinho. Só falta agora a cabeça, tá? Prontinho. 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 Agora, ó. Agora, encher, gente, ó. Olha só. Que fofinha. Agora, vamos encher a cabecinha, tá? Só pegar a manchinha aqui. Gente, ó. Pra encher também. Não tem muito segredo, tá? Principalmente nessa malha, é o que eu sempre falo. A malha cotton, ela tem um, assim, um diferencial, a parte, digamos assim, que as pessoas não gostam muito. É porque ela, quanto mais você coloca, né? Mais, mais, ela, digamos assim, que é como se... Muito enchimento. Você vai precisar e também, assim, você vai precisar ter uma certa... Prática pra você não encher demais. Já essa cardada, não, ó, gente, ó. Tá vendo? Ela já ficou, já tá ficando no formatinho. Então, não precisa se preocupar com isso. Porque aqui, ela mesma já diz, né? Que não, ó, não precisa mais. Não, já tá legal. E a cotton, ela estica bastante. Então, quanto mais você coloca, mais ela, né? Então, ó. Que fofinha. E a cabeça fica bem redondinha, tá? Então, essa malha, eu acho ela perfeita. E os bracinhos, a mesma coisa, ó. Tá? Não faz o bolo com a lã, com a fibra, ó. Faz o dedinho, ó. Você pega a fibra assim. Não precisa fazer o bolinho, não. Coloca ela assim mesmo, tá? Então, ó. Duas vezes que eu peguei a fibra, eu já consegui encher o bracinho. Olha só que fofurinho. Tá? Fiz o dedinho assim, ó, tá? Pontei aqui pro dedinho, coloquei a fibra. A perninha agora, a mesma coisa, ó. Vai lá pro pezinho, ó, tá? Com o dedo assim mesmo, ó. Ajeita aqui a parte do pezinho, tá bom? Ó. Tá? Olha só, o pezinho, perninha cheinha, tá? E essa é bem mais rápido pra encher também, essa malha. Porque não precisa de tanta fibra. Olha, gente, já enchei, tá? E aí assim, pode colocar mais um pouquinho se quiser, mas é importante que como a gente vai colar os bracinhos, deixa aqui um espacezinho, não precisa encher tanto, tá? Que a gente vai colar aqui, ó. Tá? Então tá prontinho aqui, só falo. Aliás, falta uma perninha, ó. Ah, é uma delícia, gente, encher. É uma menina que me ajudou uma vez, ela falava, Dani, a pior parte é o enchimento, eu orteio isso. E aí eu falei, eu dizia, nossa, mas é, não sei, porque vocês acham ruim, porque eu acho, eu adoro encher. Não sei quem mais aí também não gosta de encher boneca, mas eu acho esse passo maravilhoso. Nossa, sentar assim com um monte de peça pra encher, pra mim é muito terapêutico. Na verdade, fazer boneca no geral, pra mim, eu acho muito terapêutico. Eu adoro, gente, super recomendo. Você terminar uma boneca, por mais processo... Eu digo por experiência, né, gente, eu já passei por isso, já tive um processo bem depressivo na minha vida, e foi mais ou menos quando eu comecei a fazer boneca. Então assim, me incurou muito, porque toda boneca que eu terminava, e aí eu mostrava pra alguém, as pessoas elogiavam e vendia também, né, então eu sabia com aquilo que o meu produto era bom, então me aliviava bastante, me deixava com autoestima legal, sabia que eu tava fazendo um trabalho bonito. Então boneca, gente, é muito terapêutico. Prontinho, cheio os membros, vamos agora voltar pra máquina. O nosso corpinho, olha só. Vamos colocar ele aqui, direito com direito, tá? Ó. E aí a gente arruma ele, ó. E vamos lá pra máquina embutir as nossas perninhas, porque a nossa perninha é embutida, gente, é linda, tá bom? Fica muito bonitinho o acabamento da perninha embutida, tá? Então, vamos lá pra máquina agora embutir. Deixa eu só, vou posicionar de novo pra cá, e ligar aqui. Pra embutir, gente, pra quem não sabe esse passo ainda. Olha só. Aqui temos o corpinho, temos aqui a parte reta e a parte arredondada, tá? Na parte arredondada, a gente vai, vamos precisar de um espaço aqui, que é por onde a gente vai desvirar. Então, mais ou menos aqui, a gente vai medir aqui três dedos, ó. E a partir de três dedos aqui, pra cá, a gente vai começar uma costura. Daqui pra cá, até aqui, tá? E aqui a gente vai colocar as perninhas. Então, daqui pra cá, vamos costurar, olha só. Pode começar com retrocesso, tá? Aqui, travando a costurinha. E aí a gente desce aqui, ó. Acho que vocês estão vendo bem, né? Desce aqui. E para aqui na parte reta, tá? Parou aqui. Levantamos uma parte, ó. Tá? Levantamos aqui. E vamos posicionar as perninhas aqui, tá, gente? Então, ó, veja que não é um passo difícil. É um passo que exige um pouco de atenção, tá? Então, aqui temos as perninhas. Vamos colocar as perninhas assim, pra cima, tá? Então, a gente primeiro coloca uma, ó. Coloca a fibra pra dentro, tá? Ajeita aqui, ó. E posiciona aqui, tá? Puxa. Quando a gente posiciona, a gente puxa essa outra parte pra cima aqui, pra cobrir, tá? E aí a gente vem com a costura e passou a primeira. Então, a primeira perninha já ficou pregadinha aqui. Aí a gente levanta novamente e posiciona a outra aqui, tá? Posiciona aqui e cobre novamente com a outra partezinha do tecido, ó. Puxa pra cá, tá? Vai até o final, chegando no final, ó, vira pra sua frente aqui e vai subir até aqui em cima a costura. E vai finalizar com o retrocesso. Não vai fechar até o final, vai deixar um pouquinho aberto, que é aquele comecinho que eu mostrei, tá? Que a gente vai precisar de uma aberturinha. Então, aqui, ó, a gente arruma aqui, tá? Essa parte. Sobe costurando, ó. Aí já pode ir puxando as perninhas, ó. Por isso que é bom a malha que estica, ó. Vai puxando aqui, tá? E segue costurando o corpinho, ó. Segue costurando o corpinho. E aí chega no finalzinho, ó, fica um pouco, deixa um pouco aberto e dá o retrocesso e finaliza. Tá? Esse passo também, caso vocês queiram ver de outra... Talvez a gente explica de outra forma, a gente que tá aqui ensinando, né? Tem na outra boneca também, pra iniciantes, esse mesmo passo. Tá? Então, quem viu esse, pode tá vendo lá, que é a mesma coisa, mas de repente, né? Pode mostrar algo diferente. Quero que vocês aprendam esse passo aqui. E não é difícil, é só prestar atenção, tá bom? Olha, gente, como fica lindinho a nossa bofurinha com as perninhas embutidas. Acabou o passo da máquina. Vamos voltar lá pra nossa mesa. Olha, gente, como vai ficando aqui, ó, tá? Então... Vai ficando só... Eu posso colocar a minha fibra pra ali, pra não atrapalhar aqui. Vou jogar ali, na verdade, depois eu vejo. E agora vamos aqui, gente, encher... Aliás, eu joguei a fibra, ótimo. E o corpinho pra encher. Vou pegar novamente minha fibra. Vamos encher o corpinho. Ó, essa abertura aqui ficou, é por onde vamos encher o corpinho. Então, ó. Só vai colocando a fibra. Como eu já falei, gente, eu não tenho enchedor, tá? Algumas pessoas... Ai, Dani, o enchedor de boneca. Pode ser que seja bacana, mas como eu encho muita partezinha pequena, eu não acho necessário pra mim, tá? É só por isso. Eu não acho que... Necessário. Olha como vai ficando fofo. Olha, que linda, gente. Vai ficando tão bonitinho o corpinho. Acaba se tornando a nossa paixão. E aí, gente, uma coisa interessante que eu vou falar pra vocês. Às vezes a gente fala, ah, mas eu não sei fazer, eu não vou saber fazer. Gente, quando vocês pegam amor por fazer uma coisa, a habilidade vocês adquirem, tá? A paixão, vocês se apaixonam pelo processo. E com a paixão, o amor, vocês criam habilidade, tá? Vocês desenvolvem a habilidade de vocês, tá? Então, se vocês gostam de fazer boneca, mas ainda não tá fazendo aquelas bonecas perfeitinhas... E assim, a boneca perfeitinha é aquela que você consegue fazer, tá? Não vá nessa. Ah, mas eu não sei fazer uma boneca... Nossa, gente, desculpa. Eu não sei fazer uma boneca tão perfeita. E assim, gente, não cai nessa. A boneca perfeita é a que vocês estão fazendo aí, tá? Vocês já estão à frente de muita gente fazendo a boneca. Não precisa se preocupar com a perfeição da boneca, não, tá? A perfeição é com o tempo, tá bom? Aqui vem. E aqui, gente, ó, já enchi o corpinho, certo? O corpinho já está pronto. E agora, vamos fechar esse corpinho, tá? Eu utilizo linha de pipa. Aqui, ó. Então, é isso. Eu quero que vocês não se provoquem, ó. Como ela é moreninha, então vai ficando uns pelinhos aqui. Qualquer vai ficando. Aí vai tirando, tá, gente? Não deixa, não. E aí, gente, às vezes vocês... Ah, eu não faço uma boneca perfeita, tão bonita quanto... Gente, isso é com o tempo. Agora, algo que é com vocês, que aí é responsabilidade de vocês, é acabamento, tá? Isso aí eu não posso... Ah, mas isso aí vem... Não, vocês precisam desde a primeira boneca. Na primeira boneca. Se tem alguém aqui que vai fazer a primeira boneca de vocês, uma coisa você já tem que ter em mente. O acabamento, ela tem que ser perfeito. Ele tem que ser perfeito. Se vocês... Ah, mas isso aqui não ficou direito. Ah, mas eu vou deixar. Não, não deixe. Desmanche, faz de novo. Não deixe. Porque aí que começa, tá? Um trabalho, às vezes, aí não... Ah, mas... Não. Se vai fazer um lacinho de cetim, vai... Precisa de um isqueiro. Vai ter que queimar aquela pontinha. Não vai deixar aquele lacinho desfiando, tá? Um cabelinho. Quando vai colar? Eu vou mostrar pra vocês agora. A gente vai colar aqui o cabelinho. Não vai deixar aparecendo cola. Não vai deixar aparecendo a pelezinha da boneca, tá? A cabecinha da boneca. Ela precisa ficar toda cobertinha. A gente aqui fecha com pontos invisíveis, tá? O que eu tô fazendo aqui. É... Só esses pontinhos aqui. Eu não sei bem o nome. Eu acho que é pra ficar ponto invisível. Às vezes não fica. Mas também não se preocupe, porque aqui vai o cabelo em cima. Então, onde vai cobrir, tudo bem, tá? Mas do contrário... Ó, aqui fez isso aí, só puxa aqui, ó. Quando a gente puxa, ele fica invisível. Tá? Ó. Tá bom? Então, se preocupa. Não deixa nada, tá? Não tenha preguiça de fazer isso. De deixar tudo bonitinho, o acabamentinho perfeito. Porque isso é o que vai fazer a diferença no trabalho de vocês, tá bom? O que vai fazer a diferença é o acabamento. Bonecas, muita gente faz. Mas é bem feitinha. Com um acabamentinho impecável. Não é todo mundo. Ó, gente, a cabeça é como ficou redondinha. Eu mesmo... Nossa, eu sou... Eu fico muito feliz quando eu recebo as mensagens das mamães. E elas falam, nossa, que acabamento perfeito. Cheirinho maravilhoso. Nossa. Então, assim, elas não veem perfeição nenhuma. E às vezes coisa mínima que a gente acha que a mamãe não vai notar, ela nota, tá? Então, muito cuidado aí com o acabamento. Ó, gente, aqui... Com o bracinho, essa parte, a gente coloca o enchimento pra dentro e passa aqui e cola, ó. Ó, tá? Ó, passou o fio de cola, só segura. Tá bom aqui, ó. Corta aqui um pouquinho. Nossa, a linha enganchou aqui na minha tesoura. Ó, tá? Segura bem. Uma outra mesma coisa. Ó, aqui, por exemplo, você não vai passar a cola e deixar aparecendo. Você passou a cola dentro, aí fechou bem. Aqui por fora você corta um pouquinho, ó. Tá? Vai ficar, assim, bonitinho. Não vai ficar aparecendo aquela cola. Tá? Não é pra mamãe perceber aquela cola. Ela não pode. Tem que ficar todo perfeitinho. E aqui, ó, vem aqui, ó. Nessa lateral, tá? Ó, aqui na lateral, vai passar um pouco de cola. Assim, ó. Tá? E vai com o bracinho ou o dedinho pra cima, ó. Vem aqui e coloca em cima da cola. Então, cobre toda a cola, ó. Tá vendo? Cobre toda a cola e segura. Olha só o dedinho pra cima, tá? Segura. Então, aqui, o segredo muito é segurar, tá? E aí, ó. Se não ficou bem colado aqui, cola. Coloca a cola. Mas aí, cobre a cola. Não deixa a cola aparecer. Tá? Vamos aqui pro outro lado. Já vou colocar, porque se não o vídeo alonga. Ó. Dedinho pra cima. Posiciona em cima da cola. Ó, tá? E aí, aqui na lateral, embaixo, assim, às vezes a cola não pega bem aí. Coloca novamente, ó. Tá? Segura. O segredo da cola quente é sempre segurar. E aí, na cabeça, a mesma coisa. Aqui nessa parte, ó. Coloca um círculo de cola, ó. Bem aqui. A gente pode colocar aqui, tá? Bem generoso. Ó, pega a cabecinha. A parte da costura é pra cima. Essa parte aqui, ó. E encaixa aqui, tá? Ó. E aqui, segura. Não tem outro segredo. É segurar mesmo, tá? Aqui eu tô segurando. Olha só. Tô fazendo... Tô segurando os dois braços e a cabeça ao mesmo tempo, ó. Tá? Segurando mesmo. Não posso ficar segurando muito. Mas aí, eu vou colocar aqui, gente. Deixa eu ver se já tá colado. Assim, nessa malha, gente. Eu nem... Às vezes, eu nem costuro aqui. Como eu ainda faço aqueles pontinhos pra cabeça ficar bem segura, tá? Se quiser, não precisa. Porque essa malha, ela adere muito bem. Deixa eu só pegar meus alfinetes aqui. Pra eu colocar o alfinete. Pra eu ir adiantando o vestidinho. Pra gente não ficar muito tempo aqui, ó. Eu vou colocar aqui o alfinete. Na cabecinha aqui, ó. Pra ela colar sozinha. Porque o segredo é segurar bastante. E aqui, como é uma peça... Aí, a gente, ó. Coloquei o alfinete aqui. Vou deixar aqui pra ela ficar segurando só. E vou adiantar aqui o lacinho. Então, ó. Aqui eu dou um recorte. Em uma das partes. Gente, esse lacinho também pode ser usado pro vestido, tá? Um lacinho rosa de outra cor, por exemplo. Aí, vocês podem tá usando aí pro vestidinho. Esse eu vou colocar no cabelinho, tá? Aí, com a tesoura aqui, vocês podem tá fazendo. Fazer o biquinho direito, né? Tá? Aí, com a linha... Tem vídeo também só de lacinho, tá, gente? Aqui no canal, ó. Faz um choleadinho aqui no meio, ó. Tá? E aí, ó. Amarra aqui. Aí, puxa. Ó. Já ficou o lacinho. Tá? E amarra aqui atrás. Que bonitinho que ficou. Tem horas que a câmera... Ó. Ficou bonitinho. E o vestido tá aqui, a parte, né? A gente só dobra aqui, ó. E faz um pique aqui nessa lateral. Se tiver a tesoura de picote, é bacana. Eu tenho a tesoura de picote, ó. Vou fazer com ela aqui. Tá? Ó. Três dedinhos aqui, ó. Tá bom? Vou colocar aqui no lacinho. Fitinha de cetim, gente, ó. Normal. Só aqui no meio, tá? Pra dar o acabamento. Fica muito bonitinho, ó. Uma coisa simples, mas que faz a diferença aqui, tá? Faz diferença. Então, aqui, ó. Feito isso. Tá? O vestido. Aqui na parte de trás, onde colocamos a etiqueta, tá? Que é onde tem... Onde fizemos também a costura. Começamos assim, ó. Dá duas voltinhas. Dá uma voltinha, uma dobrinha aqui pra dentro. E começa a passar um chulhado. Dessa vez, gente, é um chulhadinho mesmo. É aquele pontinho... Gente, eu esqueci o nome desse ponto. Que minha avó fazia nas roupas, eu não sei dizer, ó. Coloca aqui, tá? Ó, faz a dobrinha e vai fazendo assim, ó. Que ponto é esse, gente? É o que aqui? Alinhavo. Ah, gente, eu acho que é alinhavo. Que minha avó disse, ah, eu vou... É, que eu vou... Ela falava assim, eu vou... Não sei se eu tô doida, mas pra mim que ela falava, vou alinhavar a roupa pra ficar mais fácil de costurar. Ah, não é isso, gente, não é alinhavo, não? Gente, é uma bonequeira, eu não sei o nome desse ponto. Ó. Tá, aqui, ó. Vou falar alinhavo, eu sei que eu devo estar errada mesmo, aí vocês vão me corrigir, tá? Ó, é só passando aqui, ó, tá? Ou é chuleadinho, sei lá. Ó, até o finalzinho, ó. Aqui no finalzinho puxa. Tá, ó. Tá vendo? Ó, ficando franzidinho aqui. Aí, ó, chegou na manguinha, a gente pula a manguinha, tá? Pula a manguinha e vem pra esse outro lado. Eu sei que quando minha avó... Minha avó é costureira, né? Então, assim, quando minha avó ia fazer alguma coisa, alguma costura muito delicada, ela sempre fazia isso. Ela falava, vou alinhavar primeiro. Eu acho que é isso aqui, ó. Aí, aqui, você pega essa outra linha, tá? Que você deixou aqui no início e puxa, tá? Só pra amarrá-la no pescocinho da boneca. Então, aqui, ó, já temos o vestidinho. Muito fácil de fazer, né, Sabatinha? Vamos pegar nossa fofurinha de volta. E, às vezes, eu fico brincando com elas aqui, namorando, conversando, porque eu amo mesmo. De verdade, ó. Tá? Então, o pescocinho, ele ficou super firme, tá? Ó, não precisa passar aquela costura que eu sempre passo na outra. Mas, caso vocês achem necessário, é só passar um pontinho aqui, tá? Unindo a cabecinha com o corpinho, na de vocês aí. A minha, eu não vou precisar fazer. E aí, aqui, gente, ó, vem com a roupinha. Vamos vestir, tá? Coloca os bracinhos aqui. Ó, gente, uma parte tão gostosa. Essa. Ó. Tá bom? E aqui, ó, puxa. É por isso que eu falei pra deixar essa linha aqui atrás, ó. É a linha que a gente vai puxar. E aqui, vamos amarrar. Mas, depois que eu amarro aqui, eu gosto de... É... Colar depois, tá? Quando, depois que eu coloco o cabelo, eu gosto de dar um pontinho de cola aqui atrás, em cima desse... Dessa amarração aqui. Só por questão de segurança mesmo, tá? Vários nozinhos, ó. Ó. E... Prontinho, nosso vestidinho. Ó, pessoal. E aí, aqui, arruma, tira essas linhas, ou as linhas chatas. Ó. Tá? Olha só que fofurinha que ficou nossa... Que está ficando, né? Vamos lá pro cabelinho, gente. Ó. O cabelinho dela... O outro cabelinho desse que eu ensinei no vídeo... Acho que não foi no vídeo passado, mas que eu ensinei recentemente... É... Esse mesmo cabelinho que eu vou fazer nela agora. Mas eu ensinei lá, fazendo a... Aquele cordão, né? De cabelo e colocando, tá? Esse cabelinho aqui, eu vou colocar os tufinhos mesmo. Um por um. Porque até porque fica melhor pra vocês compreenderem também. Caso vocês não queiram passar na máquina. Aí vocês fazem os tufinhos, ó. Tá? Os caixinhos assim. E abrem. Eu vou fazer um pra mostrar como foi que eu fiz esses caixinhos aqui, tá? Ó. Eu vou fazer um aqui pra vocês. Então, lã preta. Olha, gente. A lã comum. Lembrando que eu tenho no meu site também lã, tá? Caso vocês tenham interesse e não encontrem próximo. O que eu acho difícil, porque lã é fácil de encontrar, tá? Mas eu só tô falando que eu tenho disponível no meu site lã também pra cabelinho. É... E aí, gente. Olha só. É aqui, ó. Com os dedos entreabertos. Se vocês quiserem uma placa, a medida é seis centímetros, tá? Mais ou menos seis centímetros. Uma plaquinha de madeira, caso vocês queiram conseguir. Eu faço no dedo e aqui eu dou, ó. Mais ou menos umas quinze voltas, tá? No dedo. Aí, recorto. Pego mais um pedaço de lã, ó. Posiciono na mesa, coloco aqui, amarro no centro mesmo aqui, ó. Tá? Dou duas voltinhas. E abro as laterais aqui, ó. E aí, ele vai ficar assim, despojadinho, tá? Abro aqui as laterais, ó. Só isso. Faz. Aí, aqui no caso, ó. Eu fiz muitos. Olha só quantas caixinhas eu tenho, tá? Então, agora vamos colocar aqui no cabelinho. Na cabecinha. Posiciona aqui, ó. Eu gosto de começar sempre, tá? Costurar a frente da costura, tá? Eu vou colando aqui, ó. Só pegar esses alfinetes e já colocar aqui. Coloco um pouco de cola e venho com um caixinho, ó. Tá? Bem no meio do caixinho mesmo, tá, gente? Ó. Vocês olham assim, ó. Pegam aqui bem o meinho do caixinho e colocam em cima da cola. Então, ó. Mais um aqui. Mais um pontinho de cola. Mais um caixinho. Ó. Daqui a pouco vocês vão ver que já vai começando a ficar a fofurinha. Mais cola. Mais caixinho. E o dedo aqui, segurando, ó. E aí segue esse passo aqui. Até finalizar. Mais caixinho aqui. Ó. Sempre segurando, tá, ó. Sempre a frente da costura. Nunca atrás. Pra não ficar com a testa muito grande, ó. Coloca aqui. E coloca a caixinho. Tá? Então, ó a frente. Como é que vai ficando? Preenchidinha, ó. Não vai ficando, tá, muito grande. Porque eu tô colocando a frente da costura, ó. Pra cá, tá? Se colocar aqui, por exemplo. Se vocês colocarem aqui, já fica muito espaço aqui na frente. Então, eu não gosto. Tá? Aí aqui, ó. Mais. Mais caixinho. E segurando. Outra caixinha. E mais uma aqui embaixo. Eu gosto de colocar embaixo. Pra não ficar... Vago. Acho que fica... Não fica legal. Ó, gente. Que bonitinho. Já tá começando a ficar. Vocês vejam, gente. Um detalhezinho, tá? Só de colocar aqui o cabelo. Ela já vai começando. Como que já tá aparecendo o rostinho. Né? E aí, depois da pintura do rostinho. Pronto. É que fica a fofura. Pronto. Gente. Aí, agora é o seguinte. O cabelinho dela. Assim. Eu preencho toda a cabeça. Mas, há artesãs e artesãs que só colocam esse cabelinho só aqui na frente. Claro que a gente iria parar e tudo. E deixa aqui atrás assim. Tá? Ó. Aqui atrás. Porque fica bonitinho. Tá acabadinho e tal. Deixa sem cabelo atrás. É um gosto, tá? É uma opção. Preenche a frente. Arruma bonitinho. E atrás deixa sem. Eu gosto de colocar atrás também. Mas, eu já tô dizendo pra vocês que existe a opção. Então, aqui ó. Continua aqui, tá? Colocando. Mas, eu tô falando que existe a opção de deixar sem também. E não vai ter problema. Tá bom? Porque aí, com isso, vai economizar lã. Né? Vai gastar menos lã. Tá? Então, pode ser também. Tá bom? Mais cola. Mais caixinha. E vai segurando, ó. Aí, aqui também. Mais cola. Eu acho melhor colocando na cabeça toda. Eu, né? Acho que fica mais, sei lá. Mais bonitinho. E mais... Ó, gente. Vai dizer que isso não é terapêutico. É muito. Muito gostoso. Tá? Aí, vai abrindo. E vai colocando. Caixinhas. Ó. Tá? Pra encher o aqui todo. É insegura. O segredo é segurar. Não me canso de falar. Aliás, eu canso, né, gente? Eu canso vocês. Porque eu repito isso. Vou pegar a minha cola. Porque acabou. Tá? Uma coisinha que eu gasto, que uso bastante aqui no ateliê, é cola quente. É tanto que eu compro de quilo. Ó. E aí, aqui. Eu não satisfeita. Eu vou abrindo aqui agora, tá? Ó. A cabecinha. E vou procurando onde tem, ó. Tá? A marquinha do... Da malha. E fecho aqui, ó. Tá? Ó. Fular. Fecho aqui. Tá? Ah, meu Deus. Que fofura. Ó. Toda a cabecinha aqui. Não vou fazer em toda. Vou fazer depois. Pra adiantar. Porque, gente. Vocês já perceberam. Que eu amo fazer essas coisinhas. E se possível, termino a boneca aqui. Finalizo tudo com vocês aqui no vídeo. E a gente vai pra duas horas de vídeo. Ó, gente. É que quando a gente gosta, é incrível. É... E aí, aqui, agora. Momento cabeleireira, ó. Eu não tenho pressa pra fazer. Sabe, gente? Eu não tenho pressa pra fazer o vídeo. Porque aqui é como se eu tivesse... É como se eu tivesse fazendo a boneca pra mim. Então, assim. Eu quero fazer tudo. E quero que vocês vejam tudo. Como realmente é feito aqui no ateliê. Então, olha só. Eu não tenho pressa no vídeo. Já estamos 53 minutos de vídeo. Mas, vocês me falaram que gostam. Então, eu fiquei muito feliz. Mesmo assim, eu tenho que me segurar. Porque, senão, a gente tá passando aqui duas horas. Olha. E aí, você recorta um pouquinho, gente. Pra arrumar aqui, tá? Porque, senão, ela vai ficar muito cabeludona. Então, vocês vão recortando aqui um pouquinho, ó. Tá? Aí, vai deixando a carinha bonitinha. Bela e sacode. Cai muita lãzinha. Ó. Limpa aqui, ó. Recorta aqui dessa... Dessa lateral. Olha direito. Se ficou bem coladinho. Se não ficou, passa mais cola. Tá bom? Então, pronto. Cabelinho também finalizado. Vamos pra parte do rostinho, gente. Ah, vamos colocar o lacinho nela, ó. Ó, gente. Que delícia. E agora vem o lacinho ainda. Pra deixar ela muito mais bela, ó. Cola quente. E posiciona aqui, ó. Que delícia. Olha só que fofura. Tá? Ó, enfeita muito esse laço. E gosto de fazer com o próprio tecido. E aí, aqui, o rostinho dela. Pronto. Como que faremos o rostinho dela? Dessa vez, usaremos a caneta preta. Micron 05 preta. Tá? Pra outra cor de boneca, eu utilizo a marrom. Tá? Nesse caso, a pretinha. Porque destaca melhor. Então, ó. Um botão, tá? Médio aqui. Só faz o meio círculo do botão aqui, ó. Prontinho. Olha, gente. Que lindo. Já ficou a boquinha. E fazemos aqui o sorrisinho dela. Ó. Tá? E colocamos dois pontinhos aqui. Pra gente já simbolizar aqui o olhinho. Nesse caso, tinta de tecido preta. Preta mesmo. Nossa, gente. Que violência. E... Ó. Com pinta bolinha. Muito cuidado com essa tinta. Porque... Com pinta bolinha aqui. Ó. Um olhinho. Dois olhinhos. Ó. Gente, que delícia. Tá bom? E aí, gente. O que vocês tanto me pedem. Ah, Dani. Não deixa o olhinho pontinho com pontinho. Aí, aqui vocês arrumam. Quase não tenha ficado legal. Coloca mais um pouquinho. É... Coloca um pontinho branco no olhinho das suas bonecas. Gente, em todas eu não coloco. Mas nessa aqui eu coloco. Tá? Aí, como é que eu faço? Com a tinta branca. Tinta de tecido branca. Tá? Eu faço esse charmezinho aí. Então, pode ser até a pontinha da agulha mesmo. Tá? Só um pontinho de nada. Vou pegar aqui o fundinho dessa agulha. Ou de um alfinete. Tá? E na tinta branca. Ó. Eu sujo um pouquinho. E coloco aqui, ó. Um pontinho. Um. Só que eu deveria esperar secar. Porque o olho tá molhado. Então, não vai aderir bem. Eu vou colocar o secador aqui. Só pegar o secador rapidamente. Porque senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Porque sempre eu faço isso. Tá, gente? Quando eu tô com pressa pra secar o ruxinho das bonecas. Eu utilizo o secador. Então, licença aí no barulho. Rapidamente. Sempre segurando o cabelinho. Porque o cabelinho foi cola quente. Então, se colocar direto aqui pro cabelinho. Ele vai soltar. Então, você segura o cabelinho. E posiciona só no olhinho. Nada demorado. Tá? É rápido. Então, já secou um pouquinho aqui. Já consegue agora. Tá bom? Esse passo do secador não é demorado. Tá? Por conta do cabelinho. Então, o passo que precisa ser feito. Rápido. Tá? Mas agora, ó. Só que a gente colocou um pouquinho. Ele já. Já. Agora já consegue a gente colocar a tintinha branca. E aí, ó. Um pontinho aqui. Tá? E um aqui. E nesse cante, ó. Já ficou. E outro em cima aqui. Ó. Ficou também, ó. Delícia. Aí, no outro olho. Um aqui. E outro aqui em cima. Tá? Aí, agora. Eu gosto de colocar um aqui na bochechinha. Um pontinho aqui na bochechinha. Só pra dar uma clareada. E um no cantinho aqui da boca. Ó. Bem discretinho. Gente. Eu gosto de fazer dessa forma. É a correta. Eu não sei, tá? Mas é a forma que eu faço assim. E pra mim funciona. Eu acho que fica lindo. O blanchezinho. Eu não costumo muito passar. Mas se quiser, também pode. Antes desse processo. Passa o blanchezinho aqui na bochechinha. Tá? Ó. Gente. Ficou muito lindinha. E os centímetros. Eu já falei pra vocês. Tá bom? Que ficou ela. Ficou um pedaço de linha. Tira. Tá? Ó. Delícia, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Espero demais que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês essa fofurinha aqui. Ó. O lacinho daqui, gente. Ó. Ela tem um lacinho, tá? É um lacinho de cetim. Que vocês podem estar colocando aí. Ó, gente. O lacinho do cabelo. Que charmoso que fica. Olha. Quando eu falo que os detalhes fazem a diferença. Até esse acabamento do meio. Olha. Vocês veem que fica muito bonitinho. Tá? Então, gente. Espero que vocês façam aí. Tá? Arruma todo o cabelinho. Corta bem cortadinho. Tá bom? Espero muito que vocês façam. Se gostaram. É. Deixa comentário aqui. Se inscrevam. E me sigam lá no Instagram. Arruma Minos da Clarinha. Tá bom? E deixem sugestões também pros próximos vídeos. Tá? Um beijo pra vocês. E até a próxima.